Amanhã, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data foi escolhida em 1910 para representar lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, de direito e voto. É mais ainda muito que comemorar e conquistar também. Mulheres ainda sofrem agressões dos próprios maridos e, entre as causas, o machismo. Esta mulher é mais uma vítima da violência doméstica. Casada há 20 anos, ela afirma que não lembra quando o marido começou as agressões. Mas que primeiro foram os xingamentos, depois torturas psicológicas, por fim, violência física. Ele, algumas vezes, me empurrou, apertou meu braço, puxou meu braço e, bom, várias coisas ele vem fazendo. Ele me obriga a ter relação sem eu querer. Às vezes, eu não quero ter e ele me obriga. Ela e o marido ainda moram juntos, mas a convivência... Não tem condição nenhuma de convivência. Não existe convivência. Insuportável, insuportável. Ele não dialoga. Impossível conversar com uma pessoa que ele só se acha dono da razão, que ele é que está certo. Estima-se que, no Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Num grupo de cinco brasileiras, pelo menos uma afirma que já foi agredida. O machismo é o principal motivo deste tipo de violência. Eles ainda se sentem possuidores das suas mulheres. Ainda acreditam que podem manipular as mulheres da forma que eles entendem. Que elas devem respeito e submissão a eles. E isso acaba gerando toda uma violência. Só que nós costumamos conversar aqui com as vítimas e dizer para que elas fiquem muito atentas. Porque um homem, ele não é aquela pessoa exemplar um dia. Tem um comportamento exemplar com ela. E no outro dia, ele acorda um homem agressivo e violento. Isso tudo é fruto de um processo. Então, é necessário observar, desde o início, o comportamento daquela pessoa. A questão do respeito dele para com ela. E isso pode evitar muitos crimes mais lá na frente, sabe? Nos últimos 10 anos, desde a criação da Lei Maria da Penha, na capital sergipana, foram registrados 28.709 boletins de ocorrência. 8.503 inquéritos policiais foram instaurados. Já nos primeiros meses deste ano, foram registrados 503 BOs e 153 inquéritos. Em Aracaju, as agressões físicas são as mais frequentes. As vítimas vão ser encaminhadas para a delegada. A gente vai avaliar, em conjunto, a necessidade de uma medida protetiva. E vamos dar início à instauração do inquérito policial. Depois, esse inquérito vai ser remetido para a justiça. E, então, vai virar um processo judicial. O secretário de Estado da Mulher, Inclusão Social e dos Direitos Humanos explica que outros órgãos estão trabalhando em parceria com o governo para combater esses crimes. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Mulher, a sociedade civil organizada, a universidade vai discutir propostas que possam auxiliar a montar um plano de enfrentamento à violência contra a mulher. A vítima também precisa reagir. Por isso, a mulher que mostramos no início desta reportagem teve coragem e tomou algumas atitudes. A primeira delas, denunciar. Eu acredito que um bom emprego, um bom salário, não sei, talvez abrir algum negócio. Ter um lugar para morar, que eu me sinta segura, eu junto com meu filho.